2016, o ano mais quente da história. Enquanto alguns países sentiram a ameaça direta da mudança climática, o acordo de paz sobre o clima foi o tratado da ONU a entrar mais rapidamente em vigor. 2016, outro ano de desafios para a ONU. Com o conflito da Síria entrando no sexto ano, um conselho de segurança polarizado e outros conflitos prolongados, a ONU tentou aliviar a situação dos refugiados e dos que ficaram para trás. Ao final do ano, 250 mil pessoas estavam presas em Alepo, enquanto as forças sírias e seus aliados bombardearam áreas controladas pelos rebeldes. Negociações de paz parecem não levar a lugar algum, nem mesmo a uma pausa humanitária no bombardeio. O Programa Mundial de Alimentos e Parceiros enviaram suprimentos para mais de 4 milhões de pessoas na Síria, mesmo em áreas de difícil alcance. Ainda assim, não há acesso a Alepo desde julho. Calcula-se que 100 mil crianças ainda vivem na cidade, onde caminhar para a escola pode ser uma jornada traumatizante. Na abertura da Assembleia Geral, o secretário-geral responsabilizou os Estados-membros pela tragédia. Grupos poderosos que continuam alimentando a máquina da guerra também têm sangue nas mãos. Presentes a esta sala, hoje estão representantes de governos que ignoraram, facilitaram, financiaram, participaram ou planearam, executaram atrocidades cometidas por todos os lados do conflito contra civis sírios. O Conselho de Segurança ficou paralisado. Veto após veto, bloqueou cada resolução para acabar com a guerra. Embaixador do Reino Unido, Matthew Rycroft. Mais uma vez, a Rússia vetou para evitar preconceito de segurança, conseguir sua união necessária para acabar com a guerra. Por isso eu pergunto novamente, o que é necessário? Embaixador russo, Vitaly Cherkin. Se os nossos colegas ocidentais estão realmente preocupados com a situação dos civis no leste da Alepo e em toda a Síria, então eles precisam, acima de tudo, adotar medidas genuínas e práticas, parem de apoiar terroristas e suspendam sanções unilaterais. Em Alepo e outras partes, até mesmo hospitais se tornaram alvos de bombardeios indiscriminados. Chefe dos Médicos Sem Fronteiras, Joanne Liu. Faça com que sua decisão seja operacional. Pare com os bombardeios a hospitais, trabalhadores de saúde e pacientes. Em meados de dezembro, o cerco em Alepo acabou quando os militares sírios pararam com os bombardeios e os insurgentes concordaram em sair. E, finalmente, o acordo no Conselho de Segurança sobre Alepo com a resolução para proteger a retirada dos civis enquanto são observados por monitores da ONU. Imagens parecidas no Iraque. Forças do governo estão lutando para tirar o exil de seu último refúgio em Mossul. 500 mil civis na cidade estão enfrentando bombardeios e uma falta de água catastrófica. Milhares conseguiram fugir buscando abrigo em temperaturas congelantes. A Agência de Refugiados da ONU acelerou os trabalhos para montar seis acampamentos para refugiados no deserto, em preparação para uma nova onda maciça de deslocados. Refugiados. As crises que marcaram o ano. Mais de 65 milhões de pessoas em movimento. 5 milhões a mais do que no ano passado. A maioria fugiu de guerras e do terror. Outros refugiados fugiram devido a crises econômicas ou mudança climática. Contrabandistas encheram barcos para atravessar o Mediterrâneo, onde mais de 4.500 pessoas perderam a vida neste ano. Enquanto alguns eleitores na Europa mostraram sinais de ansiedade e xenofobia, cidadãos comuns e comunidades em vários países ajudaram e deram boas-vindas a refugiados. Em Viena, foi aberto um restaurante onde pessoas locais e refugiados cozinham e aprendem juntos, criando pontes em vez de muros. Pela primeira vez, refugiados participaram das Olimpíadas com sua própria equipe. Há um ano, Yusra Mardini pulou de um barco afundando para a segurança. Agora, ela participou de competição de nado livre. Em setembro, ela fez um pronunciamento na Conferência de Refugiados na ONU, em Nova Iorque. Eu quero ajudar a mudar a percepção das pessoas sobre o que é um refugiado, para que todos compreendam que não é uma escolha fugir de sua casa e que os refugiados são pessoas normais, que podem alcançar grandes coisas se tiverem uma oportunidade. Presidente americano Barack Obama. Esta crise é um teste da nossa humanidade comum. se nós nos deixamos levar pela suspeita e medo e construindo muros, ou se nós nos vemos no outro. No mundo, mais de 128 milhões de pessoas são afetadas por conflitos, deslocamento e desastres naturais. A primeira Conferência Humanitária em Istambul focou nas vulnerabilidades crônicas, pedindo uma mudança do entregar ajuda para acabar com a necessidade. De olho no futuro, a ONU pediu o recorde de 22,2 bilhões de dólares para suas operações humanitárias em 2017, para ajudar 93 milhões de pessoas em 33 países. Coordenador de emergência da ONU, Stephen O'Brien. Mais e mais pessoas estão presas num círculo de vulnerabilidade e necessidade. Conflitos duram mais tempo, por vezes décadas, porque as soluções políticas estão longe de serem encontradas. Maior crise de ajuda na África, na Nigéria. Uma combinação de secas e ataques terroristas do Boko Haram causaram uma severa falta de comida, levando a Agência Humanitária da ONU a fazer um apelo de emergência de um bilhão de dólares. Mais de 100 mil crianças são tratadas pelos Programas de Alimentação Terapêutica do Unicef. O bebê, o Mara, nasceu com desnutrição aguda. Depois de três semanas com dieta de pasta de amendoim de alta caloria, ele está rindo e brincando novamente. O Iêmen, revirado pela guerra, está ficando sem comida. Milhões de pessoas estão famintas, especialmente em áreas remotas. O Programa Mundial de Alimentos dividiu as rações para alcançar 6 milhões de pessoas todos os meses. Mas os recursos estão terminando. Enquanto isso, o enviado da ONU continua tentando reunir as facções em guerra. No Sudão do Sul, assassinatos motivados pela etnia, discurso de ódio e incitamento à violência levaram a preocupações sobre para onde o país está seguindo. A Dama Jin, conselheira especial do secretário-geral, sobre prevenção de genocídio. Todos os sinais de alerta estão lá. O que começou como um conflito político se transformou no que pode ser uma guerra étnica. Mais de um milhão de pessoas fugiram para países vizinhos. Cerca de 200 mil encontraram abrigo nas bases da ONU. Mulheres e crianças são os que mais sofrem. Estupro é geralmente usado como arma de guerra. Representante especial sobre violência sexual e conflito, Zainab Bangura. Violência sexual é o único crime que estigmatiza a vítima em vez do agressor. Enquanto a exploração sexual continua manchando a reputação dos soldados de paz, progresso foi alcançado em iniciativas como a criação de corte marcial nos locais e fundo de assistência para as vítimas. Missão mortal no Mali. Na luta para garantir a segurança dos civis e identificar esconderijos de terroristas, mais de 30 boinas azuis foram mortos esse ano, mais do que em qualquer outra missão de paz da ONU. Comandante da Força, general Michael Lulesgaard. Nós estamos tentando pegar terroristas. Nós estamos tentando chegar a eles antes que eles cheguem a nós. E é claro, ao sermos mais proativos, nós estamos correndo mais riscos. O Tribunal Penal Internacional, TPI, sentenciou um ex-combatente maliano a nove anos de prisão por destruir santuários históricos em Timbuktu. Pela primeira vez, a destruição cultural foi considerada crime de guerra. Enquanto isso, começou a desmoronar o apoio ao TPI. Alguns Estados-membros deixaram o órgão, acusando a corte de ser parcial contra a África. Evidências sísmicas de mais dois testes nucleares feitos pela Coreia do Norte este ano. Em Nova Iorque, o Conselho de Segurança da ONU votou unanimemente para impor rigorosas sanções à Coreia do Norte. Embaixadora americana, Samantha Power. A porta continua aberta para a Coreia do Norte escolher um caminho diferente. Escolher o caminho da negociação em direção a uma desnuclearização completa, verificável e irreversível. Em Mianmar, o exército foi acusado de violência de larga escala contra membros da minoria muçulmana ou índia. Com uma crise humanitária iminente, 20 mil pessoas fugiram para o vizinho Bangladesh. A relatora especial sobre direitos humanos em Mianmar, Yangli. Há mais de um milhão de muçulmanos roníngua em Mianmar, privados de alguns dos seus direitos mais fundamentais. Isso é um milhão de mais. Chance para a paz na Colômbia, depois de 50 anos de conflito que deixou 200 mil pessoas mortas e 5 milhões deslocados. Juan Manuel Santos Calderón, presidente da Colômbia. A guerra da Colômbia terminou. É a primeira vez em que as vítimas são colocadas no centro da solução do conflito. Seus direitos, direitos à verdade, à justiça, à indemnização e à não repetição. Acordo de paz entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, foi entregue ao Conselho de Segurança e firmado em meio a celebrações e lágrimas de alegria em Cartagena. Viva a paz! Viva a Colômbia! Num acontecimento chocante, dias depois, os colombianos rejeitaram o acordo de paz num referendo por pequena margem, levando todos os lados de volta à mesa de negociações. Finalmente, um novo acordo foi ratificado e o rigoroso trabalho de implementação começou. A missão da ONU está pronta para verificar o cessar-fogo, o fim das hostilidades e a deposição das armas, e os rebeldes podem finalmente deixar seus esconderijos e se prepararem para uma vida sem armas. Nova devastação no Haiti. O furacão Matthew matou 600 pessoas e deixou partes do país em ruínas novamente. Cólera se espalhou rapidamente quando o esgoto comum se misturou às águas das enchentes e a ONU enviou equipes de ajuda. Em um momento decisivo, em dezembro, Bang Moon pediu desculpas pelo papel da ONU em não deter a epidemia de cólera em 2010. Em nome das Nações Unidas, quero deixar bem claro, nós pedimos desculpas ao povo haitiano. Nós simplesmente não fizemos o suficiente em relação à epidemia de cólera e sua propagação pelo Haiti. Lamentamos profundamente o nosso papel. Um plano de 400 milhões de dólares tem dois componentes. Melhorar a infraestrutura e o tratamento de cólera, assim como apoiar as comunidades afetadas pela epidemia. Num ano de calor recorde, Estados-membros colocaram em vigor o Acordo de Paris sobre mudança climática num tempo recorde. 175 países firmaram o documento para manter o aumento das temperaturas abaixo dos 2 graus Celsius. E quase 100 países, que representam 70% das emissões de gases que causam o efeito estufa, ratificaram o Acordo até novembro. Mesmo com os que negam a mudança climática, Bang Moon manteve a pressão e a persuasão para colocar o tratado em vigor. Em outro gesto histórico, governos e indústrias no plenário da Agência de Aviação da ONU e CAL concordaram com o plano para controlar as emissões de CO2 da aviação internacional. Medidas incluem melhoras técnicas e avanços na produção e uso de combustíveis sustentáveis. Neste verão, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os embaixadores PANDA, Kiki e Jian Jian, completaram um ano. Kiki Jian Jian, em chinês, significa momento inicial na jornada para acabar com a pobreza e a fome até 2030. Embaixador para as ODS, Forrest Whitaker. Estipulamos para nós mesmos 17 objetivos ambiciosos. Se nós formos alcançá-los, deve haver um movimento internacional, reunião de pessoas, união, por uma causa comum, numa escala nunca vista antes na história. Um estudo do Banco Mundial concluiu que, devido a uma combinação de crescimento econômico e boas políticas sociais, mais de 70 milhões de pessoas saíram da pobreza desde 2000. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência se tornou realidade há 10 anos e impulsionou progresso significativo na inclusão e autonomia. Mensageiro da Paz da ONU e Estreva da Música, Steve Wonder. Líderes devem comandar, cidadãos devem agir para erradicar o ódio e a intolerância de qualquer tipo e lugar para que nós possamos ser o povo unido do mundo. 2016. Enquanto a ONU lamentava a morte de um ex-secretário-geral, Butros Butros Ghali, e Bang Mun chegava ao seu décimo e último ano do que muitos chamam de o trabalho mais impulsível do mundo, os Estados-membros escolheram o próximo secretário-geral. No processo mais transparente até agora, os candidatos se apresentaram em debates televisados para todo o mundo. Um momento de união no Conselho de Segurança. Todos os 15 membros concordaram em propor António Guterres como o próximo secretário-geral. Em seus 10 anos como alto-comissário da ONU para refugiados, viu as necessidades e os desafios que o mundo enfrenta. Nosso dever para com os povos que servimos é trabalhar juntos para passar do medo mútuo para a confiança mútua, confiança nos valores que nos unem e confiança nas instituições que nos servem e nos protegem. Legenda Adriana Zanotto